Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu tô um pouquinho rouca, mas eu vim trazer um vídeo aqui mais que especial pra vocês recentemente eu fiz as minhas primeiras comprinhas de coisas pra casa online eu comprei tudo na Shopee e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês tudo de cozinha e os links vão estar aqui na descrição como eu sempre deixo pra vocês, tá bom? então bora lá conferir as minhas comprinhas de casa e o tanto que eu tava ansiosa pra gravar esse vídeo, vocês não tem noção eu tava aguardando ansiosamente todas as minhas compras chegarem aí a última chegou hoje, aí eu juntei tudo pra poder mostrar aqui pra vocês falar sobre todos os detalhes e os que eu não for lembrando os valores eu vou deixando aqui pra vocês, tá bom? e bora lá, primeira comprinha que eu fiz gente, eu tô virando a louca do Tapoe tô falando pra vocês gente, eu comprei tanto potinho mas dessa vez esse potinho daqui eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade pra mim eu comprei essa caixa daqui multiuso de 3 litros comprei duas vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês ó, e ela é assim ela tem essa travinha que eu achei muito legal porque dá mais proteção, né? nas coisas que a gente vai guardar ó, a travinha é muito muito firmezinha e eu amei aí eu comprei dois esse daqui eu me lembro eu paguei em cada uma R$7,99 em cada uma vasilha dessa e eu achei ela bem grande, né? 3 litros e fora que essa caixa organizadora aqui caixa organizadora não essa caixa multiuso ela dá pra colocar coisa quente dá pra colocar coisa gelada então maravilhoso próximo item aqui eu tô pegando tudo na sorte porque olhando assim eu não sei o que que é vou abrir junto com vocês eu conferi na hora que chegou, né? pra poder ver se tava quebrada as coisas e tudo mais mas essa daqui, ó ai meu Deus meu coração, ó deixa eu ver o que que é ah, sim essa daqui é a travessa eu tava doida pra comprar uma dessa só que nas lojas tava super cara e olha como é que vem bem embalado, gente porque coisas assim de vidro, né? o transporte é complicado e eu tava doida pra comprar uma dessa só que na loja tava muito caro tava acima de 50 reais uma travessa e a gente costuma chamar de marinete, né? então eu falei vou esperar mais um pouquinho pra depois eu comprar e chegou a oportunidade eu encontrei essas duas travessas na promoção e também eu achei muito legal ó, tirei o plástico agora plástico bolha vou tirar só de um pra mostrar pra vocês ó, o tamanho dela ela é de 1 litro e 100 e olha o tamanho dela é o tamanho da palma da mão eu acho que esse tamanho é bom pra assim, pra poucas pessoas, né? pra fazer uma coisinha em casa e olha a qualidade disso, gente eu achei incrível aí nesse kit veio duas vou pegar a outra assim aqui ó duas travessinhas de marinex vidro temperado aí esse daqui dá pra levar ao forno, né? e eu achei esse daqui maravilhoso demais tava doida atrás disso próximo item mais uma caixinha aqui deixa eu abrir aqui ah, sim lembrei comprei essas tigelinhas aqui eu acho que ela é de porcelana aí esse kitzinho daqui veio com seis ó um, dois três quatro cinco seis seis seis, ó também veio super embaladinho com plástico bolha deixa eu ver aqui no final da caixa tem papel no final da caixa bem embaladinho com plástico bolha e eu só não vou saber que é informação pra vocês do tamanho dele mas eu vou deixar aqui escrito pra vocês e olha que perfeição, gente eu achei esse daqui uma lindeza e vai me ajudar bastante também a usar as coisinhas assim na hora de fazer receitas pra vocês porque a mãe vai ser dona de casa raiz vou me aventurar na cozinha então já aguardei essa nova fase próximo aqui é esse kitzinho daqui de tábua aqui tem três tábuas tamanho PMG vou abrir aqui com uma pinça mesmo pra poder mostrar pra vocês esse daqui eu vou ver agora junto com vocês também esse daqui que chegou hoje e olha que gracinha, gente eu achei tão lindinho assim esses detalhezinhos aqui de coração aí essa é a G a M e a P a P é compridinha assim e eu vi uma inspiração de uma fotozinha usando esse daqui pra decoração na cozinha eu achei tão bonitinho já vou fazer essa daqui vai ser de muita utilidade pra mim na cozinha, né que eu achei ela um tamanho bom a M também é um tamanho bom a diferença de tamanho de uma pra outra muito bom, né e esse daqui foi super baratinho próxima caixa por aqui e esse daqui, gente é um jogo de copos eu comprei esse jogo com seis copos e ele é a coisa mais linda e assim teve um porém conforme, né vem na transportadora o balançado do carro acabou quebrando um dos meus copos então eu fiquei um pouco chateada porque eles são muito lindos aí esse daqui veio quebrado fiquei bem triste mas o importante é que chegou os meus copos e esse daqui, gente era o meu copo dos sonhos ó veio todo embaladinho também e foi uma pena, né um ter vindo quebrado eu acho que bateu um copo no outro e essas coisas acontecem mesmo, né esse era o meu medo de comprar coisa de vidro pela internet já é um alertei pra vocês que a gente nunca sabe porque vocês viram que as outras coisas de vidro que eu comprei chegaram intactas e essa daqui também tá bem embaladinha mas, né vou pegar um copo aqui pra vocês verem mais de perto e olha isso, gente olha meu copo que chiqueza ele é bem grandão, né e esse daqui, gente me faz lembrar da minha infância porque eu me lembro quando eu era bem novinha minha mãe tinha esses copos e eu falava assim quando eu tiver minha casa eu vou querer ter esse copo e missão concluída eu vou ter meu copinho e eu achei ele tão lindinho a gente fica toda boba, né comprando as coisinhas pra nossa casa e a gente faz tudo com muito amor com muito carinho cuida de todos os detalhes e viver essa fase é tão bom aí aqui, ó a duplinha e a outra duplinha aqui também e acabou que ainda tem esse item aqui pra mostrar pra vocês ele tinha desaparecido nas minhas coisas mas eu acabei encontrando que foi esse jogo de colheres é um kitzinho com seis colherzinhas e olha a chiqueza dessas colheres, gente eu achei linda demais aí ela é toda douradinha aí já tem que ter um cuidado mais especial com ela não lavar de qualquer forma pra poder manter a cor e tudo mais mas eu achei ela linda demais, gente olha isso aqui e o material dela é um material bem pesadinho e ela é toda chique toda fina, né minha colherzinha de sobremesa agora vamos pro último item do vídeo e com certeza ele é o mais importante do vídeo de hoje que eu tava louca pra comprar isso daqui, gente foca na minha panela de pressão agora eu tô com o meu kit de jogo de panelas completo porque só tava faltando a minha panela de pressão pra quem perdeu o meu outro vídeo eu vou deixar aqui acima pra vocês assistirem de onde eu mostro pra vocês o meu jogo de panelas da Tramontina e eu comprei ele ele é perfeito só tava faltando a minha panela de pressão e eu não poderia comprar uma panela de pressão de uma cor diferente, né comprei também da Tramontina na cor vermelha e eu vou abrir aqui agora com vocês aí a caixa aí ele veio embalado com esse plástico e a caixa veio um pouquinho amassada mas também não tem problema a caixa veio amassada né conforme o transporte e como a gente não vai ficar com caixa então não tem problema deixa eu abrir deixa eu até ver como é que abre porque já tô até nervosa tá aqui tchan tchararão olha essa panela gente que luxo deixa eu abrir aqui pra gente ver os detalhes e olhando aqui ela veio toda direitinha sem nenhum arranhão ó aí eu vou ver os detalhes aqui pra falar pra vocês deixa eu ver panela de pressão de 20 centímetros 4 litros e meio 1 ano de garantia Star From Max 3 vezes mais durável ela é da Tramontina da linha Vancouver olha que lindeza gente que chiqueza essa panela vou abrir ela aqui pra gente ver aí aqui ó só virar aqui puxar a tampa dela assim aí aqui dentro veio o pino o pino de pressão e o manual de instruções e olha como é que ela é por dentro aí aqui tem até uma marcação nível máximo toda linda por dentro também sem nenhum arranhadinho como eu falei pra vocês toda perfeitinha pra mim e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu tô toda boba, com certeza, né? Completando aí, eu acho que já tô quase completando todos os meus itens de cozinha Agora faltam pequenos detalhes, pequenos mesmo Então, concluindo aí, tudo de cozinha eu já vou pro banheiro Vou começar a comprar minhas coisinhas do banheiro E compartilhando sempre com vocês Porque esse vídeo de comprinhas de casa Tá sendo um dos meus preferidos de assistir e de mostrar pra vocês Porque eu acho que essa fase é tão boa E a gente troca uma experiência, né? Então é muito bom compartilhar isso com vocês E concluindo o vídeo de hoje Mostrei tudo pra vocês que eu comprei Online Vou deixar todas as informações aqui abaixo pra vocês Na descrição Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam de curtir Deixar seu comentário aqui e se inscrever no canal também, tá bom? Porque a gente tem uma saga De vídeos de comprinhas Eu vou até deixar aqui pra vocês a nossa playlist Onde eu mostro todos os detalhes pra vocês Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho